Tem três jogadores lá pra segurar aqui. Vamos ver como vai ser. O Frec vai estar na marcação agora. Já tem informação dos jogadores do Fluxo. Vem pra cima, então, aos poucos. Agora aqui tem dois jogadores por lá. O Corinthians tendo marcar por ali. Já tem a primeira eliminação do Raul. Outras locações rápidas aconteceram por aqui. O VSM consegue fazer a primeira eliminação agora pra equipe do Fluxo. Apenas o UD vai sobrando. E aquele quatro contra um. Duas eliminações pra cada jogador ali. Nossa, isso é um momento pesado na mão da equipe do Corinthians. Viu? Arma agora. VSM na abertura. Faz a eliminação. Sabia muito bem onde tá. Meu amigo VSM. Ele encontra a segunda bala também. O round, que parecia totalmente tranquilo, vai ficando perigoso. VSM encontra muitos dessas aqui. A gente sabe muito bem, conhece seu poder. E com essa arma ainda por cima, a WP de bolso na cabeça é um tiro. Aos poucos o Demon vai tentando fazer aquele avanço em cima do VSM ainda. Leva bastante dano por aqui agora. Não tá coletado. Pode levar. Meu Deus, mais um jogador VSM. É um caos que vai acontecendo por aqui. O Corinthians tá perdendo todo mundo. Apenas o Pro Show vivo. Ele pega a C4. E aí são quatro contra um. Ele vai ter que formar com a CMP9 se quiser vencer o round. Por aqui. O Phelps nessa abertura agora aos poucos. Tá com a sua armamento pesado. E não tem mais como. O Fluxo vende. Tentou na troca agora em cima do VSM. Perdeu um pouco de vida ali. Foi beliscado. Mas nada de muito interessante. O Freck ainda nessa abertura conquista. A eliminação em cima do Phelps. O M4 já fazendo mais do que o seu trabalho aqui nesse round. Também é eliminado. Agora o Lucanus de lado. Finalmente o History elimina. O Freck tava passando com aquela M4 ali. Mas o Dêmonos tem essa K47 na mão. Ele ainda pode fazer o estrago. O VSM agora na abertura. Dêmonos. Eu falei dele. Ele faz a eliminação. O Urd queima muito bem a volteira. O VSM nessa marcação. Ele ainda vai fazer agora o Jigol. As eliminações. É um 3 contra 2. A situação ficou um pouco mais complicada. A gente vê o round calminho. Calminho. Mas nos destrinchar. Acabou dando mais que errado. Mas VSM pra trazer de volta o round. É um 2 contra 2. Difícil situação. Dêmonos tá na marcação. Na passagem. Se pular ele por cima. O Dêmonos pode pegar. Vai abrir os dois ao mesmo tempo agora. Em cima dele. Talvez não tenha ângulo suficiente. Pra abrir os dois juntos. VSM de novo. Pra fazer mais um. E o Raul sozinho. 30 segundos faltando. Eles precisam plantar o C4 ainda. Se chega por trás. E plantaram uma visão boa pra ele. Olha a rotação. Como é que vai acontecendo agora. O Urd vem por trás. O Urd tem de voltar pro jogo agora. No primeiro armado. Não sei o que aconteceu por aqui. O Freck já eliminou o Lucão ali. Junto com a Flash. Que rolou. Com trocação acontecendo rapidamente nesse meio aqui. O Femos também elimina o Freck agora. E vira um trecho contra três. De um piscar de olhos. Comecei o de round. Um pouco mais agressivo por aqui. O Dêmonos quase que morre ali. Pegava pra tentar pasturar pro VSM. De novo o VSM. Pro show troca com ele. Vem agora encontrar. Na cima do Urd. O Urd vai abrindo por ali. Acabando pegando um time perfeito lá em cima. O Urd consegue fazer a eliminação em cima do Raul. E por ali o Felbis. Eram quatro jogadores no time do Corinthians. Agora o Fluxo vem com muita força. Faz uma eliminação rapidamente por aqui. Já vem na segunda eliminação. Mas a troca acontece. Volteira aparece muito bem. A Flash de novo. Meu amigo. O Corinthians vai dominando muito bem. Agora sim. Eliminado o VSM. Que troca muito bem com dois. E o Freck não vai ver. O Freck não viu o jogador. Agora vai pegar de costas ele. E faz eliminação. Conquista. Então a vantagem agora numérica também. Para a sua equipe. E o Corinthians vai lutando. Pra conquistar o seu segundo pontinho no round. No jogo. Não é verdade. Perdão. O Freck tá nessa marcação. Agora se vier adiando no plant. Já ouviu. Ele já ouviu. Vem na cama. Faz barulho por ali. Na abertura. Não fez eliminação em cima do VSM. E o VSM é bom na bala. É bom no XU. O X-Ray foi tirado. Pra mostrar mais emoção. VSM na abertura agora. Na marcação por ali. Fica na sombra. Deve fazer eliminação por ali. Não conseguiu encontrar nenhuma bala ainda direito. Viu o lado esquerdo. Se atirir, já sombra não apenas. Faz a primeira vez agora. Ele tem muita chance. A Flash de novo vai caixando. Vem por ali. Na abertura do lado. Na abertura do outro. Não encontrou muito ninguém ainda. Na esperança de encontrar o jogador agora na sombra. Chega do lado. Fica do outro. Mais pro show. Ele é mesmo jogador. Eu até queria comentar sobre aquela pele do Demoros. Na verdade eu acho que foi uma calma que passaram pra ele ali. Acabou não dando tão certo assim. Demoros agora faz eliminação nesse avanço. Tá agressivo o Demoros hoje. Tá gostando de fazer esse tipo de coisa. Ele fica nesse marcado agora. Na região do rato. O Woody leva a banca na cara. Por ali. Foi encontrado os bracinhos. E faz uma outra eliminação. O Demoros tá realmente on fire por aqui. Faz duas rapidamente. E já causa um grande rombo na equipe do Fluxo. O Lucan se responde. Faz uma eliminação por enquanto agora. O TC vai fazendo uma entrada com bastante cautela. 1 minuto e 12 faltando ainda. Quer ganhar 5 dólares de graça? Então entre agora no Skins Monkey. Logo com o seu Steam utilizando o link da descrição. E clique em receber gratuitamente 5 dólares. E pronto. Se você tiver skins que não curte mais no seu inventário. O site é perfeito pra você trocar suas skins. Que já enjoou. Em skins novas do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus. Utilizando o cupom ARTS. Para suas trades. E dar uma moral pro canal né. Agora não perde tempo. Bora formar suas skins novas. Para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando. Todas as trades de fevereiro. Vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar. É só enviar um print da sua trade. No meu Instagram. Vamos junto guys. E vamos para o vídeo de hoje. É. Tá difícil. Você veio pro Corinthians. Acho que se o Pro Show matar aqui. Pode ir. ZK. É. Aí é F né. Raul troca o ele agora. Mas. O roundzinho. Acabaram ficando tão favorável assim. Principalmente porque não tem kit. A equipe do Corinthians. E pede. Nossa. Mais um armamento pro Show hein. Ver se me conquistou. Essa eliminação no pulo do gato por ali. E aí o oitavo ponto do fluxo vem. E vem. Contra a qualidade. E o que que vão aprontando? VSM e Felps né. 12 kills no VSM. 13 no Felps. Só que um detalhe é que. A maior parte dessas kills ali do VSM. São kills de abertura cara. Ele bota a cara. E troca. O Corinthians quem sabe tá meio dormindo. O Pro Show por ali agora. Ele consegue uma eliminação de 350. E vai recuando com uma K47 nas mãos agora. Fez um upgrade muito mais. Muito bom por ali. O Felps faz a eliminação. Tem um novo também contra. Três eliminações. O fluxo véi. Falava muito. E eu tenho dificuldades até hoje ainda. Toda vez que eu vou falar a palavra fluxo. Eu tenho que botar o WON independente do que aconteça. Então eu fico travado também ainda. E tal. Então a gente pede desculpa caso aconteça esse tipo de coisa por aqui ainda. A gente espera que vocês entendam. Mas é o fluxo mesmo. A gente vai entendendo aos poucos aqui. Ronteira nessa marcação agora. Oipa aí. Não pode falar. Torcedor do fluxo. Ele taxa viu. Eu também já tomei umas taxadas aí. Eu fui taxado. O número de jogadores vivos. Pro Show nessa abertura aqui. Pode encontrar um bracinho. E é exatamente isso que acontece. O Lucas é eliminado por aqui na tentativa de passagem do janelão. O freck tá por ali. Levou uma banca na cara. Vai passar no meio da flash na verdade. Mas aí não tem muito o que fazer. Pro Show também elimina o seu. E aí o último jogador era o History. É eliminado. Tem jogadores por lá. A Madira tá muito bem montada por aqui. O Raul abre muito bem. Joga em cima do jogador. Mas acabou dominando tanto assim. O Demoros agora faz a eliminação. Tem trocação acontecendo dentro do momento. Mas o Demoros de novo. Ele abre e faz outra eliminação. O Raul agora conquista também essa eliminação. E o Raul elimina mais um. Apenas o VSM sobrando. Lá no banquinho. Vai ser um pouco mais complicado. O Raul pegasse 4. 29 segundos faltando. Ele precisa encontrar 3 eliminações com apenas 17 de vida. 20 segundos agora. Ele vai se reposicionando. É o último round. Ele tem que tentar aqui. O VSM. Espero no momento certo de abrir aqui. Talvez teremos mesmo o 8x7 que eu falei que era impossível. Não possível não. VSM. Ele faz a eliminação agora em cima do Freck. Tem 8 segundos faltando agora. A gente vai fazer essa abertura por aqui. Vai tentar atrás de você. 4 mais aí. Não viu Raul? Tem pontos pra dar e vender. Já tá muito mais que classificado. Mas quer as doletas a mais. E claro o tetra campeonato. O Thelps agora nessa abertura. Faz a eliminação. Fica com pouquíssima vida. History também. Demonus também. Volteira. Rola muita troca. Um lado pro outro aqui. O VSM nessa abertura. Demonus faz muito bem a Glocada em cima dele. No pulo do gato. E aí vem o Lucas. Meu Deus. Demonus. Que que é isso meu amigo? O que que é isso? Ali vai ter que recorrer um pouco mais. A sequência é contra o contrário. Agora sim finalmente temos os 40 segundos pro The Fuse. Não tem kit nas mãos da equipe do Fluxo agora. O History com um contra. Mais uma eliminação. Wood também contra a sua. E aí fica aquele 4 contra 2. No retê que vem o Wood mais uma vez. O History faz a eliminação. Prochou troca com ele agora finalmente. Prochou lá por trás. É um contra três. Ele pode brilhar muito. Ou pode acontecer tudo de errado pra ele. O jogo de smoke já já. No boom set da A. Tem dois jogadores naquela marcação. Tem três lá no boom set da B. O fake foi muito bem comprado. O Demonus agora finalmente eliminado aqui. Tentou fazer essa entrada. Mas já tem de novo entrada no boom set da A. E aqui com um pouco mais de tranquilidade. Eles vão conseguir entrar no VSM. Tentou fazer a parada dos jogadores. Mas conseguiu fazer pelo menos uma eliminação. O Freck nessa abertura de novo. O Felps vem passando pela smoke. E vem Felps. Vai fazer uma de duas eliminações. E para a terceira Felps para tentar. Felps! E empata! Dificultando todo mundo, né? A situação está muito boa. O History faz essa eliminação agora sobre o Demonus. O Demonus caindo nesse comecinho de round. É uma situação um pouco mais complicada. O History faz outra eliminação agora muito bem aplicada. Esse jogo do Prochou. E ainda continua marcando lá. Tem mais um jogador. Quem está por ali, se não me engano, é o Raul. Exatamente. Esperando agora o momento para tentar sair desse momento. Na verdade a gente tem 3 contra 4, 4 contra 3. E o Raul agora está meio preso. Estou fazendo bastante vida lá por ali. Tenta fazer a troca, mas o Felps saca a vitória. Freck agora. Consegue outra eliminação por ali. Abre dois jogadores. Consegue fazer duas eliminações. Na terceira não encaixa. Wood elimina ele. E é o décimo segundo gol. Mas não tem tanto assim. Daria para quebrar os adversários. Mas não. Pelo visto, acelerado o A. E o VSM agora na abertura. Faz duas eliminações rapidamente por aqui. O Volteiro tenta fazer a trocação. Por ali agora consegue também a segunda eliminação dele. Aqui na abertura de round. E o Lucão responde. 3 contra 2 agora nessa abertura. O Bug start da A. Vem com velocidade. Mas ao mesmo tempo não está conseguindo passar muito bem. Pelo jogadores da equipe do Fluxo. O History elimina. E o Lucão. Vem chuva de granadas agora para cima deles. A rotação vai acontecendo aos poucos pela equipe do Fluxo. O Volteiro faz a eliminação do VSM. Agora com o Lurker ali no meio da região do L. Ele vai tentando passar. E o Felps já rotaciona. Wood elimina agora o Freck. O Felps também elimina. O Raul elimina o Wood pela queimação. E ali fica a tentativa de fazer outrazinha. O Raul vai queimado. E queima tudo que pode. O Felps elimina mais um jogador. O Volteiro agora vem para as costas. Por ali consegue duas eliminações. Apenas o Lucão. E o Sobran. E ele está no bug start lá. Do bug start da A. Vem plant da C4 agora rapidamente. Por ali os 5 segundos faltando. Eles conquistam o plant. E são 40 agora segundos para o fim do round. O Lucão se mostrou muito a habilidade agora na rotação. Tem kit. Tem granada. Ele vai tentar. Não tem por que não. Essa abertura agora. Aos poucos. Sem extrair para vocês. Mais uma vez. Vambora. A gente vai encontrar um jogador por ali. Encontra muito bem. Mas na troca. Pro show. Para fazer a eliminação. Tem que tentar uma coisa aqui. Apenas o Felps. Dentro do homestate da A. Esperança agora de encontrar um jogador por ali. Agora o Demonus. Ele fica no cantinho da Smoke. Não passa por ali. O Demonus agora finalmente eliminado pelo Felps. O Felps conquista outra eliminação. Aqui é para fechar ainda. Quer fazer isso. O Volteiro agora troca realmente finalmente com o Felps. History. Faz a eliminação também. É um 3 contra 2. A vantagem é do Fluxo. 20 segundos faltando. Vem para o plant agora direto. Uma coisa aqui. Esperando muito certo para aparecer agora o History. Está esperando os amigos chegarem. O Woody e o Lucão. History agora aparece muito bem. Faz a eliminação. Pro show. Acabou eliminando o Volteiro. E o que aconteceu? O Fluxo vence o primeiro mapa. E faz 1 a 0 na melhor de 3. Caraca. Que final mais inesperado. Aos poucos abriu agora a Volteira. Vem na abertura também. O Woody por ali. Na trocação agora acontece. Volteiro faz a eliminação. Pro show também consegue eliminar muito bem. Agora o jogador que estava por ali. Pro show de novo em cima do History. Lucão atropelado. E vem simplesmente o Corinthians para o plant na C4. No site da A. Em menos de 20 segundos. VSM. Calma lá. O homem está vivo. Ele faz uma eliminação aqui. Conta no Bracinho. Consegue a segunda também. Aos poucos abriu agora. Aos poucos abriu agora. O terceiro jogador não consegue fazer isso muito bem. E jogador para cima dele. Agora ele consegue uma. Não sei se contar. Não consegue. 1 a 0. O Corinthians. Nesses primeiros 20 segundos. 40 segundos na verdade de round. O Felps agora fica muito bangado. O Frack faz eliminação. O Lucão. Troca ele muito bem por aqui. O History também consegue conquistar o cima do Volteira. E aí o Demoros aparece por ali agora. Elimina o Lucão. E fica um 3 contra 2. O Corinthians sai com desvantagem agora numérica aqui. Mas abre muito bem a bomba e conquista. Então o Taticão de planta da C4 vai muito bem. Vem Demoros agora na marcação dos Areia 2. A Smoke caiu muito bem. A Molotov também para parar um pouco mais. O Pro Show bota a Smoke no chão também para atrapalhar um pouco. A equipe do Corinthians fica em cima da caixa. O Pro Show. Que posiçãozinha sacadeira. Vem na abertura. Agora a Flash por bem por cima. Desviou muito bem agora. Na abertura vem dois jogadores por ali. Já vi o Zoolizou muito bem. Agora o Pro Show na abertura de novo. O History. Ele vai clicar na C4 e vai direto. O que é isso? Isso é loucura. E o Cano dá arma agora. O Pro Show faz eliminação. E aí o Wood contra o Pro Show. Nessa abertura agora pode ser diferencial. Sem kit. Não tem muito tempo para trabalhar. Vai ter que abrir de qualquer jeito em cima dele. Vai gastando cada vez mais tempo por aqui. E o tempo não é a seu favor. O Wood vem aqui pra caramba. Mas ainda não elimina. O SM vai recuando. Agora consegue fazer até um pezinho por ali no Flarepote. O Wood faz a primeira eliminação. Agora o SM vai caindo também. O Raul. Vem o Pro Show. Tentativa de abertura. Mas o Wood. No cruzado. Perfeito por aqui. O Felpin também faz a eliminação. Vai caindo. Outro jogo agora pra impedir a entrada dos jogadores da equipe do Corinthians. Por ali o SM vai fazer a segunda eliminação dele no round. Vem de novo agora a volteira. Esperando o momento de sair pra abrir por aqui. O Pro Show vai avançando pro dentro da smoke. Acabem de nada. Por aqui o History. Soltar aquele tapzinho. Pra causar o desespero. Pra causar o desespero. 10 mil no bolso. O History também. Então você ter o Alper com mais de 10 mil no bolso. Mostra que a economia tá bem. Olha o avanço do Lucanze. Que isso Lucanze. Ele avança muito bem agora no seu meio. Faz duas eliminações. Com uma flash bem perfeita do VSM. E o Frank agora espera o Lucanze de novo. Ele tá poucas ideias mesmo. Favos também elimina o Frank agora. Que tava na marcação dele. E o Volteira é o último jogador que vai já cair na área. Pouca do Lucanze. Zicou. Que isso. Que isso. Aí o Zicou. Pessoal de Portugal. Que por sinal tá assistindo a transmissão junto aqui com a gente. Lá são 4 horas na frente. 4 e 48 da manhã. Ah beleza. A abertura aqui agora. Vai passando todo mundo por aqui. Vai deixando passar todo mundo. De novo dentro da smoke. Vai recuando agora. Conquista muito bem. Outra eliminação. E meu amigo é mais 10 de dano sempre que entra na smoke. VCM agora na sua marcação por aqui. Agora tentativa por ali. Não teve muito o que fazer. O Wood dentro do escuro. Faz uma pinada. Mas tudo bem. Ele consegue a eliminação. O importante é isso. 3 contra 2 agora. Proshow. 30 segundos faltando. Ele vai ter que fazer essa abertura por aqui. O Wood conquista de novo em cima do Raul. A eliminação com uma flash bem ótima do History. E o Proshow contra 3. Tentativa de abertura por ali. Já dá aquela pinadinha boa pra começar. O roundzinho nesse clute. E aí 6x5. Confirado o fluxo vira. Até mil reais de desconto. Fazendo o cadastro pelo nosso banner. E você também tem a chance. De apostar e ver esse jogo de altíssima qualidade. Ele joga e você ganha. Vambora. Tem round forçado por dois altos por aqui. É muito tiroteio logo de comecinho. O Freck é o único jogador aqui na hora faltando. Roundzinho acelerado. Pra vocês. E um contra quatro. O Lucãozzi. Pouquíssima vida. Nessa abertura agora. WP. Tentativa de chute. Mas não acabou não acontecendo. E o Freck encontra esse HS maravilhoso. O Freck de novo. Nesse 1x3. E tem o Lucãozzi com pouca vida. Pode fazer esse round. Ele pode sonhar nesta vida. Freck. Abro de novo agora aos poucos. O Lucãozzi tá do outro lado ali. No Nip. Com pouca vida. Encontra. Não tem nenhum. Que aqui sim. Mora o perigo pros dois lados. Agora o Lucãozzi na abertura. Volteiro. Faz a troca. Dessa vez muito mais rápido do que o esperado. E agora recua. Nossa. Eliminação do Felps em cima do Raul. Vem capturado. Vem de pokebola. E volteira. Tenta fazer a rotação. Agora rapidamente no pulo do gato. Fica mostrando. Pega o Temer. Agora o jogo que tá por ali. Foi eliminado também pelo Felps. E apenas o Pro Show. Contra três jogadores. Fica um pouco mais complicado. Ele pega o primeiro. Na abertura vem pro segundo. Pro Show. O que foi isso? Cinco segundos faltando ainda. Ele tem esses quatro irmãos por ali. Tem que... Apenas... Eu não acredito nisso. O cara é um maratonista. E ele vai, hein. Sem dó. Clicou por ali agora. O Woody não tá esperando ele vir pra essa posição. Abertura do Woody. Não interessa. Ele acreditou muito na movimentação. Abriu, né. Meio que desprevenido. Ele acabou sendo punido. Pois é. Agora... Engraçado. Ele podia tá muito bem no escuro, né. E simplesmente ter eliminado ele. Mas... Assim. São opções de 50 e 50. E o Felps faz aquele avanço de novo. Faz outra eliminação em cima da equipe do Corinthians. Como se fosse água por aqui. É um trecho contra três. O Brochou tem pouca vena junto com o Demonus. E ali a C4 fica nos pés. Do homem. Volteira agora na abertura. Faz o HS. Conquista o espaço agora. E vai tentar buscar a C4. E rotacionar pro Bumusat. Dá uso. Não, é o último round. Não tem guardas aqui. Aqui não tem guardas. Aqui tem que ir pra cima mesmo. Ver sempre agora na abertura. Digo de Adalho P mesmo. Por ali já é amassado. Pelo Volteira. E aí o Demonus finaliza. Temos 9x6. Final. Do fluxo. Fazendo agora a volta ao mundo. Limpando muito bem por aqui. O Ristori faz a eliminação. Na verdade quem cai com ela é o Lucanze. O Volteira ainda tá nessa marcação. Pode pegar todo mundo pelas costas do VSM. O VSM saindo muito bem com o Lurken. O Raul também é eliminado. O VSM no final não vai ser nem utilizado por aqui. O Volteira comendo também. Do freck não vai ter upgrade. E o Ristori querendo buscar. Toma. Rapaz. Respira fundo e segura a emoção, velho. Simplesmente toma. Pro Show agora. Tentativa de sobreviver. Conta três jogadores por ali. Tenta fazer a eliminação. Mesmo assim. Tá dando um estrago. Round armado pros dois lados aqui agora. 19 pra vocês. Wood na abertura por aqui. Faz a eliminação. VSM e Wood encaixam muito bem as balas. E aí. Já foi, né? Aqui já foi. Já foi. Pro Show até pensou em ir ali. Tentar arrumar alguma coisinha. Pra você ver, né? A qualidade. O fluxo agradece aí. Round feito com a C4 plantada. Todos os jogadores vivos. A PMF e o Volteira avançou no meio por aqui. Simplesmente do nada. E fez a eliminação do Wood. Tá jogando aqui um pouco mais avançado. A equipe. O Ristori deu aquela recuada junto com o seu parceiro. O Felps elimina o Volteira. Nessa abertura no meio aqui agora. Pode rolar essas eliminações solto, hein? O Raul tá lá por dentro. Ele pode pegar os jogadores de costas agora. Tá bem mocado por aqui. Nessa abertura ele vai ouvindo. Todo mundo tentou fazer a eliminação do Lucas. Tá muito bem isso. Na segunda ele cai pro VSM. O Demos conquista a eliminação. E o VSM de novo responde. Dois contra um agora. Pro Show. O único jogador por aqui. Até cantinho esquerdo aberto. O Lucans já tá na marcação. Se abrir um pouquinho a mira agora. Pode ser eliminado por aqui. Mas o VSM aparece. Ele mira o Pro Show. Aqui é o famoso Tudonada, será? Acho que é, hein? O Raul agora se avança no meio por aqui. O Mister quase que consegue sobreviver. Mas ainda não rolou isso muito bem. O Raul agora também na trocação consegue a eliminação. Esse jogo do Lucans. Você tava abrindo uma armadilha aí que o jogador vai queimando. O Felps agora ficou com pouquíssima vida. O Demos tá nessa marcaçãozinha com essa Mag7. E esse negócio dos erros que eu tinha comentado antes, né? Eu acho que eu venho comentando ainda aos poucos do Corinthians. Cara, é um detalhe tão pequeno. Que pode ser simplesmente organizado e feito. Que pode mudar tudo, né? E a gente viu isso muito bem. Sem os erros acontecendo por ali. Nossa, Demos. O Demônus. Que isso? Caramba. Que tranquilidade com esse momento, hein? Agora sim, limitado pelo Felps. Vai ter que guardar o Felps aqui. Não tem o que fazer. Só completando o que eu tava falando sobre o Demos aí. Um nível altíssimo, né? Arranha ali o Tier 1. Arrisco dizer que disputa o posto de melhor time do Brasil. Até com a equipe da FURIA. Acho que falta um pouco ver o fluxo no cenário internacional pra gente saber, né? Mas de toda forma, um time muito forte. Olha o Demônus aí. As eliminações vão acontecendo durante o round. O fluxo perde dois jogadores. Agora três. Para a equipe do Corinthians. Quatro. Agora o Felps é o último jogador por ali. Faz a eliminação do volteiro. Mas é um sonho, né? Abriu. E tomou. 14 a 8. O Corinthians ainda é tudo parado. Algo por ali nessa abertura. Agora o VSM com essa Digo. Cara, você não brinca com o VSM nessa Digo. Ele passa por ali, faz a eliminação. Mas logo em seguida é trocado pelo Freck, que tava bem posicionado. Mas é aquele quatro contra três. History com a LK47 aqui agora. Abertura acontece. History com duas eliminações. E abre. Point para a equipe do fluxo. Sabe muito bem disso. Freck agora abre na abertura. No canto de saco a vitória. Nesse combate. Pro Show também eliminado. Temos... DCM agora nessa abertura. Vem flashback por cima por aqui. Ficou um pouco bangado. Tentou recuar. Agora apego muito bem pelo jogador. Aqui na troca veio o Raul. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Da equipe do Corinthians pra fazer as eliminações. 15 a 9. Pode se descuidar. Vem no dual a W. Voltaire de Alpe junto com o Pro Show. E o Pro Show já faz a eliminação dele. Pra deixar a situação agora pro pé direito do Corinthians. Existe o mundo. A gente vai pra terceiro mapa aqui. Ou tu maluco? Rapaz. GG ou OT, né? GG ou OT. GG ou OT. E assim. É 15 a 9. Mas esse round aqui. Como eu falei. Não existe round normal nesse jogo aqui. Os dois equipes muito fortes. Eu tava falando desde o começo disso. Então é round perigoso. Mas o Corinthians tem um poder bélico um pouco maior. Vamos ver como é que vai se sair. Então o fluxo aqui. A gente sabe muito bem que o Lucãozinho ele dá umas brilhadas. Chega a doer o olho. O VSM então com essa Digo é a mesma coisa que o da WP. Vamos ver como é que vai ser. Um minuto faltando. Por ali na abertura. Volteira faz a eliminação do Felps. Recua. Já se reposiciona. Espera. Nossa. Rasgado agora o Volteira. Que já é da WP. O Demoros tá esperando dentro do escuro. Por ali agora na caixa. Foi visitado. Por ali tenta fazer a saída do Raul. Mas nasce avanço mais uma vez. Tenta fazer a entrada na piscina por aqui. O VSM foi muito bem ajustado. O Lucãozinho segue. Faz a eliminação. O Raul também trocou agora com eles. VSM é o último jogador. Agora na tentativa. Faz a eliminação. Vê esse figura. Agora não consegue acertar muito bem. Último jogador. Segui vocês na abertura. Pro Show. Será que vai dar tempo? Por aqui o VSM nessa abertura. Agora de novo ele tenta fazer o desvio. Consegue sair do tiro do Pro Show. Raul elimina. Agora o jogador. Esse eco aqui com a Cairoi Felps. Faz a eliminação agora também. Na verdade ele foi trocado. Eliminado. Viu isso ali? Faz a eliminação por ali. O VSM também eliminou. O que é isso acontecendo? O que sobrou apenas o Demonus? E de uma hora pra outra de novo. Virou situação de Clutch por aqui. Um round que não parecia que ia acontecer nada. Pode ser o último. E é o Trata Campeão. Vem na abertura o Demonus. A abertura faz a eliminação agora. Com um pouco mais de tranquilidade. C4 de novo vai indo no Clutch. Vem a C4. Não vem a Gaia por aí. Tira bastante vida do VSM. E aí dois contra um. Tem kit. Não, sem kit. Sem kit. Exatamente. Joga agora no Calma. Na esperança de encontrar pelo menos os jogadores pra fazer o Defuse do C4 antes dos 10 segundos finais. Vem, mano. Nessa abertura por aqui. VSM pra acabar com tudo por aqui. Temos um Tetra Campeão. Tchau. 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 Tchau.